Eles superaram 24 equipes de 10 países, entre eles Canadá, China, Alemanha e Rússia, e ficaram em primeiro lugar no Campeonato Mundial de Robótica realizado na Austrália. Os 14 estudantes com idades entre 14 e 18 anos dedicaram os últimos 10 meses ao desafio de criar o melhor robô da competição. E por causa da pandemia, as participações foram todas online. Na competição, o objetivo de todas as equipes era o mesmo, no prazo de 2 minutos e meio, acertar o maior número possível de argolas, bem ali, num gol. E para isso, cada equipe elaborou um robô diferente, com suas capacidades e qualidades peculiares. A principal diferença do nosso robô é a velocidade dele em coletar e lançar as argolas. Além disso, é um robô bem robusto, a gente passou 10 meses planejando para conseguir fazer esse robô e acabou que nosso trabalho foi recompensado no final e a gente ficou bem feliz com isso. O orgulho está lá em cima, não tem como descrever a sensação de ganhar um torneio mundial, principalmente representando o Brasil. Nada disso seria possível se não fosse com todos os membros da nossa equipe, cada um tem um papel chave para a gente desenvolver todo esse papel. Esse livro enorme aqui, o chamado Caderno de Engenharia, também foi premiado. Nele ficam registradas todas as ações do grupo para desenvolver o robô. Desde o desenho do projeto até as ações sociais, busca de patrocínio e o trabalho de divulgação nas redes sociais. A emoção está gigante porque já foi muito gratificante ganhar o nacional. Ganhar o mundial foi extremamente importante para nós, porque nós trabalhamos durante 10 meses para alcançar esse objetivo. João Lucas é o carpinteiro da turma e desenvolveu esses protótipos para a criação do robô. Para o meu futuro, eu deslumbro chegar ao mais alto, tanto na minha profissão, como eu fiz aqui na robótica, e dentro disso conseguir vários feitos ligados à tecnologia também. Mais do que futuros engenheiros e cientistas de sucesso, a competição ajuda a moldar cidadãos conectados com o mundo ao redor e conscientes da importância do trabalho em equipe e da preocupação com o próximo. Durante a competição, é instigado a promover ações de empreendedorismo, também buscar ações sociais, onde a gente ajuda comunidades carentes, levando para essas pessoas itens de necessidade básica, mas também levando muita tecnologia e muito conhecimento.